A pegada tá dançando, está aqui meu véi Eu sou o Neto Araújo, eu sou o Zé Filho, isso é Forró Arromba Ao vivo, Felipe Guerra Sucesso em todo o meu Brasil, só pra mostrar apaixonada, isso é Forró Arromba Bora dançar, Felipe Guerra Bora dançar Sucesso do nosso CD Bora se apaixonar, Felipe Guerra Prazer enorme estar aqui com vocês, hein? E comigo assim Só pros meus corações apaixonados Se você quiser voltar pra mim Eu prometo te esperar Minha vida já não tem sentido Se você do meu lado não está Vou ficar te esperando Eu prometo vou mudar O meu jeito de ser Minha forma de amar Eu quero ter você Preciso de você do meu lado Eu quero ter você Eu estou apaixonado Eu quero ter você Eu quero ter você Preciso de você do meu lado Eu quero ter você Eu estou apaixonado O nome dela é Linajara! Se você quiser voltar pra mim Eu prometo te esperar Minha vida já não tem sentido Se você do meu lado não está Vou ficar te esperar Vou ficar te esperando Eu prometo vou mudar O meu jeito de ser Minha forma Que sabe cantar? Eu quero ter você Preciso de você do meu lado Eu quero ter você Estou apaixonada Eu quero ter você Preciso de você do meu lado Eu quero ter você Estou apaixonada Sucesso em todo o meu Brasil! Isso é forró a roupa! Pra você se apaixonar! Estou apaixonada Viver ventos! Eu vou ter o Júlio Produções! Se você quiser voltar pra mim Eu prometo te esperar Minha vida já não tem sentido Se você do meu lado não está Vou ficar te esperando Eu prometo vou mudar Eu prometo vou mudar O meu jeito de ser Minha forma de amar Eu quero ter você Preciso de você Preciso de você do meu lado Eu quero ter você Eu estou apaixonado Eu quero ter você Preciso de você do meu lado Eu quero ter você Eu quero ter você Eu estou apaixonado Eu quero ter você Preciso de você Eu quero ter você Eu estou apaixonado Eu quero ter você Moçada maravilhosa de Felipe Guerra Prazer estar aqui com vocês, hein? Obrigado pelo carinho Pra se apaixonar Sobre os meus orações e apaixonados Arroba